Foi anunciado e, enfim, abriu, creio que abriu telejornais, o número de falências em Portugal. 25 mil, sensivelmente. E a notícia parava aí, parava aí na televisão, parava aí nos jornais. Isso não diz rigorosamente nada. Que empresas é que faliram? As que são um apartado? As que produzem motores? As que vendem croquetes? Quantos trabalhadores é que trabalham nessa empresa? Em que regiões é que estão essas empresas? Quanto é que pagam à Segurança Social? Se for a EDP, paga 3%. Se for uma pequena e média empresa, os custos da Segurança Social representam cerca de 30%. Essa empresa tem dívidas e tem lucros. E qual é a relação entre as dívidas e lucros? É uma empresa que vive à conta de subcontratações públicas ou não? Ou seja, é uma empresa que vive realmente num monopólio protegido pelo Estado, ainda que privado? Ou, como é a EDP, por exemplo, ou é uma empresa que está no mercado concorrencial? Dei estes exemplos, podia dar muito mais, para dizer que uma notícia que diz, E já agora, constituíram-se 24 mil empresas, faliram 25 mil. Portanto, isto, estatisticamente, é irrelevante. E há muitas empresas unipessoais. Portanto, claro. Não, destas, 12 mil são unipessoais. Portanto, é o eletricista que deixou de... Estão a ver? Portanto, dizer que faliram 25 mil empresas, não quer dizer nada. Pode querer dizer muito. Como pode querer não dizer nada.